A ficção científica é um gênero que faz parte do cinema há muito tempo, mas precisamente há mais de 100 anos, surgindo pela primeira vez em 1902, quando o tio Georges Méliès encantou o mundo com o curta-metragem A Viagem à Lua. A partir daí, androids, aliens, robôs, viajantes do tempo, dinossauros, cientistas, zumbis, doutores e astronautas, por exemplo, invadiram cada vez mais as telas, fazendo a gente acreditar no impossível e mostrando que nem o próprio universo poderia ser limite para esse gênero. Apesar de tantas possibilidades e de milhares de produções criadas nesse tempo, há quem diga que a ficção científica é um gênero inexplorado pelo cinema brasileiro. Na real, tem gente que acha que ele nem existe por aqui, mas hoje eu vim provar o contrário com uma listinha com cinco filmes sci-fi nacionais que com certeza merecem ser vistos e conhecidos. Se liga aí. E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices e hoje o papo é sobre filmes do nosso BRASIL. Afinal de contas, qual seria o sentido de ter um canal brasileiro sobre ficção científica se não for também para enaltecer o cinema da nossa terra, que tem palmeiras onde canta o sabiá, não é mesmo? Mesmo conquistando cada vez mais espaço na nossa cinematografia, a sci-fi não é o carro-chefe das produções brasileiras, mas uma parada que muita gente não sabe também é que os filmes do gênero têm sido feitos por aqui há mais de sete décadas. Uma Aventura aos 40, por exemplo, dirigido e escrito pelo Silveira Sampaio em 1947, é considerado um dos primeiros filmes sci-fi do país, ao trazer uma televisão interativa do futuro junto com umas doses boas de comédia. Inclusive, esse hibridismo, essa mistura de gêneros fílmicos, é uma das principais características dos filmes de ficção científica criados aqui, o que coopera para tornar as produções do gênero ainda mais difíceis de identificar. Ou seja, no Brasil, a temática sci-fi não costuma aparecer sozinha, e vem combinada com elementos de outros gêneros cinematográficos tradicionais do país, como o melodrama, a aventura e principalmente a comédia. Alguns exemplos são obras nacionais dos anos 60, sobretudo de 1962, quando surgiram dois filmes em particular que tornaram esse basicamente o ano-chave para o cinema de ficção científica brasileira. O primeiro deles é O Quinto Poder, dirigido pelo Alberto Peralize, que trata sobre uma treta internacional em torno de uma tecnologia que criava mensagens subliminares, e o segundo deles é o lúdico e carnavalesco Os Cosmonautas, que é a minha primeira recomendação para vocês hoje. No longa, depois do professor Inácius conseguir lançar com sucesso um dos seus foguetes até a Lua, o objetivo agora é levar dois homens até o satélite antes que os americanos ou os russos cheguem lá primeiro. O único problema é que ele não acha ninguém que preencha os requisitos para fazer a viagem. Daí, para solucionar esse perrengue, o cientista decide então enviar o seu assistente Zenóbio para procurar dois cosmonautas que precisam ser pessoas completamente inúteis e desnecessárias, porque daí se a experiência der ruim, não se perde grandes coisas. Isso causa uma grande confusão na Terra e, para piorar, o cientista também criou uma bomba atômica perigosa no processo que, em tese, vai tornar o Brasil uma nova potência mundial. Os Cosmonautas é um filme do Victor Lima, produzida pela Herbert Richards, empresa que emplacou depois da produtora Atlântida a fundar em 1962 e que, em seguida, ficou conhecida por criar milhares de dublagens para as telas brasileiras. Além de uma trama bem amarrada e de desenhos legais do Ziraldo na introdução, talvez o grande destaque de Os Cosmonautas sejam os personagens inocentes e espivitados vividos pelos pioneiros da comédia Golias e Grande Otelo. Além disso, o longa tem uma direção e montagem dinâmica, um design de produção surpreendente, cheio de cenários, figurinos e maquiagens convincentes, bem como alguns efeitos especiais interessantes para a época, tornando o filme uma produção super agradável de assistir até hoje. Outro ponto importante é que essa chanchada tardia foi lançada um pouco depois da crise dos mísseis da Cuba, trazendo uma crítica certeira à corrida espacial vivida pelos russos e americanos na época, e também um tom pacifista que lembra bastante o discurso do clássico De Em Que a Terra Parou, do Robert Wise. Mesmo com muitos tons do cinema americano, o filme tem as manhas também de subverter o clássico happy ending hollywoodiano ao finalizar a obra com uma sequência amarga que, ironicamente, dá gosto de ver. Dá para assistir Os Cosmonautas, não necessariamente de forma legal, por enquanto, aqui no YouTube mesmo. Vou deixar o link para vocês aí na descrição. Depois da década de 60, nos anos 70, também surgiram obras importantes da sci-fi no Brasil, como O Homem das Estrelas, de 71, ou O Bizarro Quem é Beta, de 72. Mas até então, a defasagem tecnológica das produções brasileiras era um dos motivos mais fortes para que o gênero da ficção científica não emplacasse tanto entre as produções nacionais. Até porque esse tipo de filme, na maioria das vezes, depende muito de efeitos especiais cabulosos, e os cineastas aqui não tinham nem a tecnologia e nem a grana também para bancar esse tipo de extravagância. Isso explica em parte o sucesso das tramas híbridas com a comédia, já que, num ambiente paródico, essas limitações tecnológicas e orçamentárias são permitidas e até mesmo incentivadas. Apesar disso, a partir da metade dos anos 80, o cinema brasileiro passou aos pouquinhos a superar essas barreiras. Um exemplo é Abrigo Nuclear, de 81, que traz uma ficção científica mais pura, bem como um novo tratamento sério-dramático para o gênero no país. No filme, em uma realidade que todo mundo parece que está de cosplay da Leia, os habitantes de um abrigo subterrâneo construído para preservar as pessoas de uma poluição radioativa vivem sob um regime totalitário. Apesar de protegidos, eles nutrem a esperança de uma vida mais digna, bem como o de darem um vasa dali um dia. Abrigo Nuclear foi produzido, dirigido, editado e protagonizado pelo Roberto Pires, que também contou com vários familiares dele na equipe. Mesmo com várias dificuldades financeiras para fazer o filme acontecer, a produção baiana é de se admirar. Além de cenários e figurinos futuristas bastante criativos e críveis, o longa também conta com um design de som sofisticado, cheio de barulhinhos tecnológicos, sons de teremim, que com o tempo virou uma marca registrada das trilhas sci-fi e também portas que não calam a boca nunca e que conseguem enlouquecer qualquer um. O diretor conseguiu também criar uma história eficiente e com boas atuações, que mostra com clareza a pasteurização de pessoas em um sistema opressor, ao ponto dos personagens parecerem todos iguais e falarem que nem uns robôs apáticos. Chama atenção também o fato do filme ter sido visionário ao prever a videochamada e também a preocupação ainda bastante atual de uma catástrofe nuclear devastar o planeta, coisa que estava bem alta na época por causa da Guerra Fria. Vale a pena conferir A Briga Nuclear, que também está disponível no modo Jack Sparrow por agora aqui no YouTube. O link está aí na descrição. Seguindo em frente na nossa linha do tempo, no início da década de 90, o cinema brasileiro enfrentou um declínio brabo de produção. Ainda assim, a ficção científica insistiu em sobreviver por aqui, ao trazer também a animação como solução para os problemas financeiros enfrentados pelo gênero. Um exemplo legal é o filme infantil Cassiopeia, do Clóvis Vieira, que se tornou o primeiro longa digital brasileiro. Já nos anos 2000, surgiram de novo obras trazendo aquele mix de gêneros junto com a ficção científica, como, por exemplo, a adaptação A Máquina, de 2005. No filme, o Antônio mora em Nordestina, uma cidadezinha que nem existe no mapa. Ele é apaixonado pela Karina, que não vê a hora de ir embora para ver o mundo e tentar ser atriz de TV. Daí, para que a sua amada não precise partir, o Antônio promete então trazer o mundo para ela e crie um plano maluco que pode acabar misturando o passado com o futuro. Baseado no livro homônimo da Adriana Falcão, A Máquina primeiro foi adaptado para uma peça de teatro antes de chegar nas telas. E assim como uma peça de teatro, o filme acontece, com cenários propositalmente falsos, uma fotografia colorida e lúdica, quebras de quarta parede e personagens caricatos apaixonantes e apaixonados. Com algumas pitadas sutis de ficção científica, A Máquina brinca com o passado e futuro, bem como com o moderno e o tradicional e com o novo e o antigo, trazendo uma mensagem simples, mas essencial, de que o amor é acima de tudo o que move o mundo, e no caso, até o tempo e o espaço. É um filme super poético, bonito, imersivo, lotado de emoções, de verdades e, sobretudo, de brasilidades. Vale a pena conferir. E eu também não descobri como que faz para ver o filme na legalidade, então, por enquanto, fica para vocês aí o acesso por um link do YouTube na descrição. Já no início dos anos 2010, o cinema brasileiro de sci-fi parece reciclar fórmulas conhecidas, principalmente dentro do cinema hollywoodiano, muitas vezes incrementadas com efeitos visuais mais rebuscados e atores famosos. Nesse contexto, entra O Homem do Futuro, de 2011, que é, até hoje, um dos filmes brasileiros de ficção científica mais lembrados do gênero. Na obra, o Zero é um cientista ridicularizado, que depois de criar uma máquina do tempo, consegue voltar para o passado e ter uma chance de refazer a sua vida. Daí, de volta à época da faculdade, ele encontra a Helena, que é a sua grande paixão, mas acaba interferindo nos acontecimentos do futuro. Agora, ele precisa dar um jeito de consertar o futuro sem perder a Helena de novo no processo. O Homem do Futuro é uma comédia romântica do Claudio Torres, que explora de forma sutil os paradoxos e complexidades habituais em torno do tema da viagem do tempo. Além de atuações excelentes, personagens memoráveis e trilhas que deixam claro que temos todo o tempo do mundo, boa parte da sedução do longa vem também de um apelo nostálgico, ao fazer a gente lembrar de clássicos sci-fi dos anos 80 como De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis. Além disso, o filme conta com efeitos especiais bastante caprichados para os padrões nacionais. E mesmo que o texto, às vezes, seja didático demais, rola aqui também uma comédia inteligente, que, em meio a tanto filme sobre tragédia social do gênero, pode ser uma boa pedida para relaxar um pouco. Por enquanto, dá para ver o Homem do Futuro na Apple TV e também no streaming da Paramount+. E para deixar para vocês uma recomendação ainda mais recente do cinema sci-fi desse Brasilzão, em um momento da atualidade em que a ficção científica se mistura cada vez mais com questões sociopolíticas da realidade brasileira, vale a pena comentar sobre BACURAL, longa-metragem que parou o Brasil em 2019. No filme, os moradores de BACURAL, um povoado miudinho do sertão brasileiro, descobrem que a comunidade deles não existe mais em qualquer mapa. Para piorar aos poucos, eles percebem também que algo errado não está certo na região, já que enquanto drones voam por aí, alguns estrangeiros pipocam pela cidade. A partir daí, quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, os habitantes da cidade chegam à conclusão de que eles estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar um plano para tentar se defender. BACURAL é um filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, que não só deu o que falar na época de lançamento, como também ganhou seu mérito fora do Brasil, ao conquistar, dentre vários prêmios, o do Festival de Cannes, de 2019. A ficção científica surge aqui não por causa de um suposto disco voador que paira pela cidade, mas sim pela distopia que existe na história de um objeto não identificado chamado Bacurau, uma terra propositalmente esquecida do mundo, onde acontecem absurdos com a população que, por algum motivo, no Brasil, não parecem tão absurdos assim. Mesmo com inspirações em grandes nomes do cinema americano, como John Carpenter, criador de clássicos políticos da sci-fi, a execução do filme segue um raciocínio totalmente brasileiro, em cima de um legado severino e de uma dor conhecida por aqueles que vivem no sertão. Nesse sentido, mais temível do que forças alienígenas, é a realidade desse povo oprimido, que usa da sua cultura, da sua raça, da sua herança e também, inevitavelmente, do seu ódio para conseguir sobreviver, tornando Bacurau um retrato muito claro e eficiente da desigualdade, violência e injustiça do nosso país. Se você ainda não viu Bacurau, para tudo para conferir esse filme, que para mim é uma das maiores obras do nosso cinema e que, por enquanto, está disponível na Apple TV e também na Globoplay. E por fim, para fechar legal, fica aqui também uma dica bônus para vocês, que é Aquária, com o Sanji Júnior Zoeira, que é a animação Uma História de Amor e Fúria, de 2013. O filme conta a história do Brasil ao longo de aproximadamente 600 anos, sob o ponto de vista de um índio Tupinambá, personagem mortal que atravessa os séculos à procura das reencarnações da sua amada Janaína, enquanto luta em defesa do povo oprimido. O filme está lá na Netflix e traz, além do tema da viagem no tempo sobre uma perspectiva bem brasileira, um futuro cyberpunk super rico de final. Vale muito o rolê e depois desse tanto de dica, não dá mais para falar que não tem sci-fi por essas terras tupiniquins, né não? Talvez a maior dificuldade do cinema sci-fi brasileiro seja, além de criar uma arte cara e coletiva, tornar real um gênero tão associado ao primeiro mundo, em um ambiente ainda emergente, tanto financeiramente quanto nas áreas de ciência e tecnologia. Ainda assim, a ficção científica mostrou e vem mostrando cada vez mais vozes múltiplas e temas diversos, bem como novos fãs, que nem eu e você, que ajudam a fortalecer a presença do gênero por aqui. Além dessas recomendações, existem vários outros longas e curtas brasileiros da sci-fi que merecem toda a atenção, então são grandes as chances dessa ser a primeira lista de muitas por aqui. Inclusive, me conta aí quais outros filmes, jogos e livros brasileiros de ficção científica você conhece e recomenda, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like e também de se inscrever para apoiar a gente. Um beijo e a gente se vê no futuro.